Diga a você Me conhece, eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas, quilômetros, milhas Que vêm e vão pelo alto sertão Que agora se chamam, não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Ventos que arrumam janelas e arrancam porteira Espora de prata riscando a fronteira Selei meu cavalo, matula no farco Andando ligeiro e um abraço apertado Suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue o seu destino, boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O palheira morda, o mar De aplausa, sabe assim na calvinça Tem mais não, oh, 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 oh A fogueira morda, o mar De aplausa, sabe assim na calvinça Tempos e vidas cumpridas Tem vez por inteiro E esse é o preço do ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue o seu destino, segue o seu destino Segue o seu destino, boiadeiro Que a boiada foi no caminhão Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O palheira morda, o mar De aplausa, sabe assim na calvinça Tem mais não, oh, 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 oh Que a boiada foi no caminhão Obrigado, obrigado, gente Obrigado a todos vocês